Olá, conflitos relacionados à família, vizinhança, cobrança de dívidas, pensão alimentícia, posse e propriedade são alguns dos casos que podem ser resolvidos pela justiça comunitária. E para nos explicar o que é a justiça comunitária e como estão os trabalhos, o NBR Entrevista recebe hoje Flávio Caetano, secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Obrigada pela sua presença, secretário, seja bem-vindo. É um prazer participar da NBR Entrevista. Secretário, por que foi criada a justiça comunitária? Vamos contar um pouquinho da história. Esse projeto, ele teve início no Tribunal de Justiça do DF e foi uma prática vencedora do Prêmio Inovare, isso em 2007. E aí o Ministério da Justiça resolveu torná-lo uma política pública e levar para o país inteiro. Então, desde 2008, o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma do Judiciário, adotou como sendo uma política pública. Por que fizemos isso? Porque o nosso caminho central é do acesso à justiça e da democratização da justiça. E essa justiça comunitária é uma política realmente emancipatória. Por quê? É o que nós chamamos de uma justiça feita pela comunidade, para a comunidade e na comunidade. É para resolver aqueles problemas do cotidiano e do dia a dia das pessoas na sua própria comunidade. E a justiça chegando perto de pessoas que, em geral, não teriam acesso. São aquelas pessoas que não têm acesso à justiça. Elas não conhecem o judiciário ou se conhecem, não acham que é possível chegar a ele. E aí essa política pública é muito interessante porque ela é feita dentro da comunidade. Então, pessoas da comunidade, isso é fundamental, elas têm que ser da comunidade, são capacitadas para tanto e dentro da comunidade é que fazem a mediação comunitária. Claro que elas têm uma assessoria para isso. Elas não atuam sozinhas. Então, cada núcleo nosso de justiça comunitária conta com o apoio de um advogado, de um psicólogo, de um assistente social e mais um estagiário de cada área para que possam dar o apoio para as sessões de mediação comunitária. E aí aqueles conflitos que realmente existem no dia a dia nosso, problemas que envolvam vizinhança. E que não precisam ser levados à justiça. Exatamente. Isso não precisa ser levado ao juiz. Há situações de conflito mesmo que é necessário que tenha um juiz que diga quem tem razão e quem não tem razão. Mas outras não é necessário. É possível que em quatro, cinco reuniões as pessoas mesmas cheguem a um consenso, cheguem a um acordo e resolvam aquele problema sem ter que uma terceira pessoa diga quem tem razão e quem não tem razão. Além de democratizar o acesso à justiça, ajuda a desafogar também o judiciário que está sobrecarregado. Esse projeto nós adotamos porque ele realmente é um projeto maravilhoso. É o que a gente chama de justiça de consenso. Justiça de solução. Justiça de proximidade. Porque é muito mais rápida. Não demora o tempo de um processo. O processo em média no Brasil demora dez anos. Uma sessão de mediação, para se resolver uma mediação, se resolve isso em dois, três meses. Segundo, é muito mais barato. A mediação comunitária é de graça, enquanto um processo tem custo. E terceiro, é o consenso. Não é alguém de fora dizendo quem tem o direito. São as partes chegando a um acordo. E como é que é esse processo? Esses agentes comunitários, como é que eles são selecionados na comunidade? Como é que eles são formados? Como é que eles abordam as pessoas? Olha, o projeto, ele parte do seguinte princípio. Os agentes têm que ser alguém da comunidade. Portanto, são pessoas com 18 anos ou mais, que vivam na comunidade há pelo menos um ano, e que já tenham experiência em trabalhos comunitários. Essas pessoas são selecionadas por aquela pessoa que é o nosso parceiro. Pode ser uma prefeitura, pode ser um tribunal, pode ser uma defensoria, pode ser o Estado. Onde tem núcleo, elas se inscrevem. Se inscreve. A seleção é feita pelo parceiro local. Para cada núcleo, nós temos 30 agentes comunitários. E essas pessoas são capacitadas, a capacitação demora três meses, e a partir daí começam a prestar o serviço. E elas são remuneradas? Elas recebem como uma remuneração apenas uma ajuda de custo. Elas têm um trabalho de 12 horas semanais conosco, então é um trabalho de revezamento entre agentes comunitários, recebem uma ajuda de custo que compreende o transporte e compreende a alimentação. Isso hoje é R$ 190,00, e a partir dos próximos convênios, nós elevaremos para R$ 240,00. E essa equipe multidisciplinar a que o senhor se referiu, como é que ela funciona? Como ela está presente? Da mesma forma, aí os horários são diferentes. De 30 a 40 horas semanais, portanto, o tempo todo, auxiliando os agentes comunitários. É escolhido um advogado ou uma advogada, um psicólogo ou psicólogo, um assistente social, um estudante de cada área, isso também pelo parceiro local, recebem uma remuneração para tanto, o governo federal que investe nessa remuneração, e aí as pessoas também são treinadas para colaborar com o agente comunitário nessa mediação comunitária. E como é que são formados os núcleos? Quantos já existem no país? Então, nós temos hoje no país, isso é uma política realmente bastante importante para o Ministério da Justiça, por acreditar que ela colabora muito para o acesso à justiça. Nós temos hoje 72 núcleos no país, em 16 estados. A nossa meta agora é colocarmos mais 11 núcleos naqueles estados onde nós não temos ainda. E quais são as experiências mais exitosas que o senhor poderia citar? Olha, casos cíveis, então aquela briga de vizinho, porque um faz barulho, o outro deixa cair alguma coisa, ultrapassa o muro do vizinho, isso é muito comum. São muito comuns as brigas de família, geralmente envolvendo briga de companheiros, de marido e mulher ou realmente de companheiros. São muito comuns situações que envolvem algo como locação, posse e propriedade e comuns também algumas situações que envolvam direito do consumidor. Então, na comunidade eu tive que arrumar um aparelho qualquer que veio mal arrumado, defeito na prestação de serviço. Então, isso é resolvido dentro dessas mediações comunitárias. Olha, a taxa de sucesso é enorme. Em média, nós temos aferido que 80% dos casos as pessoas chegam no acordo e saem felizes porque resolveram o seu problema. Maravilha. E esses núcleos, como é que podem ser formados? A partir do interesse do parceiro. Então, cabe a nós, do Ministério da Justiça, temos valor orçamentário para investirmos. Neste ano, nós investiremos 3 milhões de reais, isto é feito uma chamada pública, um edital, e aí cabe a estados, municípios, tribunais, Ministério Público, Defensorias, apresentarem um projeto e nós, do Ministério da Justiça, aí aprovamos o projeto e os projetos, aqueles aprovados, passam a ser executados. São esses órgãos? Os estados, os governos dos estados não têm que aderir? Governos, sim, sim, são os governos, ou do estado ou do município, e tribunais, Ministério Público e Defensorias. São, em regra, esses cinco que nos procuram e o edital está aberto para esses cinco. E é um valor fixo para cada núcleo, igualmente? Cada núcleo recebe, em média, não estou com os valores exatos aqui, mas algo entre 300 a 350 mil reais. O que faz o Poder Executivo? O que faz o Ministério da Justiça? Primeiro, ele equipa o núcleo, então todo o mobiliário e os equipamentos de informática são por nossa conta. E nós, durante 18 meses, investimos no pessoal. Então, nós pagamos os agentes comunitários e toda a equipe de apoio, advogado, psicólogo, assistente social e os estagiários dessa área. Essa é a contrapartida do Ministério da Justiça. A capacitação é feita pelo Ministério? A capacitação é feita pelo local, pelo parceiro local, que aí, como contrapartida, ele capacita a partir da nossa orientação e ele tem como contrapartida também, depois desses 18 meses, aí o Ministério da Justiça não tem mais esse aporte de investimento e aí o parceiro local é que passa, por suas próprias receitas, a dar esse aporte. A manutenção, a continuidade desse trabalho. Passa a ser pelo parceiro local. Agora, há um monitoramento do Ministério em relação ao que está sendo feito? Se está sendo feito o trabalho adequado? Isso parte de um plano de trabalho. Então, o que o Ministério aprova é um plano de trabalho. A partir do plano de trabalho, ele faz parte do tema de cooperação. Então, nós fiscalizamos e monitoramos a aplicação e execução desse plano de trabalho. Isso é uma análise trimestral ou semestral, para ver se as metas estão sendo atingidas, para ver como está sendo gasto o recurso público. Isso tem funcionado muito bem. E qual a perspectiva de ampliação? Para a gente conseguir colocar isso em todo o país. Nós temos que ampliar. Nós temos que ampliar porque esse realmente é um problema sério do país. O Brasil ainda tem um problema de falta de acesso à justiça. Por duas razões. Muitas pessoas ainda não conhecem todos os seus direitos. E pessoas que conhecem os seus direitos não têm uma rede de assistência jurídica ou judiciária para atender. Então, a justiça comunitária é uma política pública fundamental para o acesso à justiça. A nossa ideia é buscarmos cada vez mais parceiros para ampliarmos essa política. A nossa vontade é que nós consigamos atingir as principais, as cidades mais violentas do país. O nosso corte é em relação às 100 maiores, às 100 cidades mais violentas do país, porque a justiça comunitária ajuda a prevenir também a violência. É importante que se diga, e isso é um dado muito importante, dado pelo Ministério Público, que dos homicídios no Brasil, 84% vem de motivo fútil. É justamente da briga de vizinho, da discussão no bar, às vezes da briga de marido e mulher. Que com o processo de conversa poderia ser evitado. E a mediação comunitária ajuda muito a fazer essa distensão, a diminuir o conflito e resolver os problemas. Porque os problemas são resolvidos com diálogo. E a justiça comunitária nada mais é do que o diálogo na comunidade. Então, esse é o critério. Áreas de maior vulnerabilidade social e violência. Exatamente. Principalmente índices de violência. O corte é esse. Vulnerabilidade e violência para garantir o acesso à justiça à camada mais pobre do país. E o que o senhor considera hoje os desafios grandes aí para uma maior democratização da justiça no país? A justiça tem que estar onde está o povo. Nós temos, há algum tempo, a gente costumava ouvir desde os nossos avós, que a justiça tarda, mas não falha. Isso não serve. A justiça é um serviço público essencial. E por ser um serviço público essencial, como é saúde, como é educação, como é transporte, ela tem que ser no momento. Não dá para aceitar que nós tenhamos hoje no Brasil um processo que demora, em média, 10 anos para ser julgado. Não. A justiça tem que ser no momento do fato. A justiça tem que ser sempre naquela hora. Ela não pode tardar. E por isso, o nosso desafio é cada vez mais, o Poder Executivo junto com o Poder Judiciário, porque claro, não é só do Poder Executivo isso, conseguimos ampliar essa rede de acesso à justiça para que o cidadão comum saiba que uma vez que o seu direito está sendo ameaçado ou violado, ele tem uma resposta rápida e eficiente desse sistema. E informações mais detalhadas sobre esse trabalho da justiça comunitária, nós vamos tendo uma pesquisa que está sendo realizada nos locais onde ela está implantada. Nós, muito preocupados em melhorar a política, porque nós temos que permanentemente melhorar o que fazemos, achamos por bem fazer uma pesquisa de satisfação do nosso usuário, da população. O que o povo está achando da justiça comunitária? Então, fizemos uma pesquisa bastante abrangente, com um Estado em cada região do país. Essa pesquisa nos dá os números do grau de satisfação e nós devemos lançar em novembro. Isso vai ser muito importante para que a gente possa, a partir disso, colocar na nossa política pública as críticas e sugestões que estão sendo feitas pela população atendida por justiça comunitária. E aí nós vamos ter um panorama do tipo de causa que está sendo resolvido, do perfil dos usuários. Exatamente, vamos ter mais números, porque é uma política muito bem pensada, uma política bem executada, mas ainda não temos os índices, não temos os números. Então, agora é uma segunda fase dessa política, uma fase mais estrutural, em que nós queremos ter um sistema que aí consiga, em todo o país, medir quantas mediações são feitas, quantas pessoas realmente são atendidas, quais são os resultados e também colocar todos os agentes comunitários e a população nas redes sociais, porque isso é importante. E há referências internacionais desse tipo de trabalho? Sim, esse programa é um programa que o Brasil faz, mas ele é muito bem feito na Colômbia. A Colômbia passou por um problema muito sério com o tráfico e achou que era importante ter a justiça comunitária lá. Lá eles chamam de casas de justiça, são as casas de justiça de lá. Outro país que desenvolveu e tem desenvolvido isso também com uma política pública de Estado é a Argentina, que são as casas de acesso à justiça. Lá eles fazem as suas casas de acesso à justiça, lá eles fazem nas favelas, que são as vilas, e isso tem também dado um resultado maravilhoso. Então o Brasil está dentro de uma experiência que não é só dele, que é uma experiência dos nossos países vizinhos aqui do Mercosul, que tem os mesmos problemas que a gente, estão buscando as mesmas soluções e também com muito sucesso. Então o Brasil está no caminho certo ao investir cada vez mais na justiça comunitária. Para a gente encerrar, se um cidadão quiser que na sua comunidade tenha um núcleo de justiça comunitária, ele deve então procurar Ministério Público ou Governo do Estado ou do município. E nos procure também. É importante que procure o Ministério da Justiça. O ideal é que faça através do site, é possível que se comunique conosco através do site, ou pelo próprio telefone que no site está contido. E é importante para nós, no Ministério da Justiça, sabermos que tal população quer ter justiça comunitária. Isso também nos orienta para que a gente possa olhar para onde colocar melhor nossos recursos públicos. A ideia é essa, a ideia é chegar nas 100 cidades mais vulneráveis e mais violentas do país. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Eu que agradeço, até uma próxima. Outras informações na página do Ministério da Justiça na internet. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.